Esses dias teve show do Dance of Days aqui em São Paulo, se eu não me engano. Eu vi pelo TikTok, eu nem sabia mais que os caras faziam show ainda. Aí o nenê cantou e tudo mais. É só os antigos emos, só. Aí na legenda tá tipo assim, rock das antigas. Aí eu parei pra pensar, falei rock das antigas. Aí eu fui pensando, fui pensando, eu falei, é, eu tô com 30 e poucos anos, então acho que encaixa um pouco ali no rock das antigas, porque eu era adolescente. Então já faz alguns anos já, né? Algumas décadas.